A gente vai fazer um review deste monitor aqui, que é o Superframe Prisma V2. E como vocês podem estar percebendo, ele é um monitor que tende a ser um monitor mais high-end, mais caro do que o normal. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Quase nada, agora em relação a construção externa desse monitor, ele tem uma base que era toda feita em alumínio. Olha, toda feita em alumínio maciço, que tem um ajuste de altura pra cima e pra baixo. Tem essa espessura aqui, olha, da base. Olha que pé grande. Pézão, mano. Todo feito em alumínio maciço. Alumínio maciço. Aqui tem entrada pra você botar os cabos. E de todos os monitores que eu tenho aqui, esse daqui, ele tem a melhor construção externa. Porque essa base, você fazer, aumenta muito o custo do monitor. Por exemplo, deixa eu só mostrar pra vocês os outros aqui. Esse daqui é o Epic. Veja como essa base é bem mais simples. Uma base bem mais simples. É de metal, mas é pequena. Enquanto aqui, nós temos um monitor que ele tem um aspecto mais premium. Ele tende a ser um produto mais... Você percebe que ele é um produto mais top de linha, sabe? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho vendo, assim. De altura que ele tem, ele pode fazer pra baixo, pra cima. Só não pode fazer pro lado, igual esse daqui. Porém, esse monitor, gente, eu tava dando uma olhada aqui, em relação a... Que modelo específico de fabricante que esse monitor é. Já que a Superframe, ela não fabrica os monitores, ela é apenas uma importadora. Eu acabei descobrindo o modelo específico desse monitor, que é esse daqui. E se trata, gente, desse modelo específico aqui. Sank M2762KPA. A Sank, ela basicamente é uma fabricante russa. Então, nós temos um painel, no caso, um monitor aqui. Que ele é muito, bem mais específico do que os outros monitores white label que tem por aí. Esses dois monitores... Esses dois aqui é bem diferente desse daqui. Agora, indo pra configuração do monitor... A melhor configuração que eu encontrei foi essa daqui. Vocês vão vir aqui no menu... Modo de imagem... Vocês vão colocar no modo filme, olha. Veja a diferença que vai fazer quando eu ativar. O monitor, ele tá de fábrica. Ele tá no modo normal. A cor, ela ficou bem mais forte, bem mais saturada. Você que percebeu que o pelinho do gato tá bem mais... Bem mais forte, a cor. Tá com muito mais saturação, na medida certa. Só que a gente vai fazer mais outro ajuste. Que é vir aqui. Que é a temperatura de cor. Vocês não vão deixar no normal, olha. Tá no normal. Vocês vão colocar no usuário. Por que a gente vai colocar no usuário? Porque a gente tem que configurar manualmente. Porque esse monitor, ele tem um sRGB muito alto. O sRGB é a saturação da cor. Ele fica mais escuro, mais por vermelho. Só que pra calibrar, no caso, essa coloração. No usuário, vocês vão colocar vermelho em 43. Verde, em 48. E azul, em 46. Como o sRGB dele é muito alto, a gente reduz mais o vermelho do que as outras cores. Por isso que ele tá 43. Infelizmente, eu não tenho aquela maquininha que você consegue botar na tela. Fazer um review no nível Peperile, pra mostrar a calibração perfeita da tela. Mas, essa daqui é a configuração que eu mais gostei. Que eu achei que a coloração ficou melhor. Então, vejam aí como que é a gameplay jogando. E aí O que é isso? Bom, como vocês viram aí, a coloração do monitor é simplesmente muito boa. Só que antes da gente vir no UFO Test, eu quero explicar pra vocês umas configurações, explicar detalhadamente o que cada configuração faz. A gente vai vir aqui no último, e tá vendo aqui tempo de resposta? O que é o tempo de resposta, gente? Vocês vão deixar no ligado, claro. O tempo de resposta é uma coisa chamada Overdrive. O Overdrive é basicamente um overclock no pixel. Ele é como se fosse um aumento de voltagem no pixel. Ele vai aumentar a voltagem do pixel que tem a movimentação. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo perceber uma diferença. Que quando eu deixo no ligado, o UFO acaba ficando um pouquinho mais nítido, como se a cor fosse mais forte. Por que isso acontece? Porque ele aumenta a voltagem do pixel que tem movimentação. Então ele vai aumentar a voltagem. Se você aumenta a voltagem, ele responde mais rápido. Então você tem menos goche. E tem outra coisa também, chamada MPRT. O MPRT, ele vai piscar a tela em 120 vezes. Coloca umas barrinhas na tela aqui. Piscando a tela, piscando. Pra ele simular, fazer um efeito como se fosse visual. Como se fosse um efeito de ótica. Uma ilusão de ótica. Pra você enganar seu cérebro e você sentir que ele tem menos goche. Normalmente, esse tipo de coisa, eles fizeram... Eles colocavam naquelas telas de CRT, de fliperama. Por isso que você sentia que ele era mais suave. Mesmo com 24 FPS. Porém, quando a gente ativa aqui. A gente vai ativar. A gente deixa no ligado. Vocês estão vendo que a tela começou a piscar. Tá piscando pra câmera. Mas não tá piscando pra mim. Eu não consigo perceber a luz de fundo piscando. Porém, vocês na câmera, por a câmera ser lenta. Ela consegue perceber a tela piscando. E quando você ativa esse negócio. Ele fica simplesmente muito nítido. Ele não é um monitor que tem muito goche. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Não consigo mostrar porque a minha câmera é muito ruim. Mas, se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10. Eu daria 8 ou 9 em relação a goche esse monitor. Ele não é um monitor que tem muito goche. Porque nós temos aqui também um painel recente. Fast PS. Já os modelos recentes. De fabricação recente. Que eles conseguem ter um menor tempo de resposta. Então, em relação a goche. Na minha opinião. Esse monitor não tem. Eu queria muito mostrar de uma forma mais profissional. Só que, infelizmente. Eu não tenho um celular. Ou, se não, eu não consigo. Eu não sei como eu vou fazer pra mostrar pra vocês. A olho nu tá muito melhor. Tá muito melhor. Tá bem nítido. Tá bem liso. Bem liso, 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 cara. Então, assim. Sempre que você for jogar. Deixa o tempo de resposta no ligado. Que é o overclock do pixel. E deixa o MPRT ligado. O MPRT é o Backlight Stromer. Que é como se fosse o Dayak da Zowie. Que ele faz esse negócio que eu te expliquei. Tem uma diferença de qualidade. Entre esse alto-falante desse monitor. Olha. Ele é muito alto, cara. Ele é muito alto, cara. Olha. Eu vou até pro canto aqui. Pera aí. O alto-falante desse monitor é muito alto, cara. Ele é muito alto. Então, assim. A gente tem aqui um alto-falante que equivale a um alto-falante de 80, 100 reais. Então, esse monitor aqui, ele é muito alto em relação ao alto-falante. Também é muito bom, cara. E agora, vejam quando eu colocar esse mesmo vídeo nesse outro monitor aqui do lado. Que, no caso, o 4K. Vejam a bosta do áudio. Lembrando que eu tô utilizando o Dynamic Boost pra tentar tirar o máximo. Olha só. Olha que bagulho e bosta, mano. É muito no fundo. É muito grave. Ele é fraco. É um áudio fraco. Certo. Agora, eu vou colocar nesse daqui, no 34. A gente vem aqui, coloca no 34. 34 polegadas. E... Aqui é um áudio já ok. Não é tão alto, mas é aceitável. Ele é muito bom, tá? A coloração dele é maravilhosa. Esse aqui já dá pra usar. Já dá pra usar esse aqui, cara. Esse daqui, cara. Ele é muito alto. Você bota aqui. Olha isso aí. É realmente uma caixinha de som mesmo. É como se fosse uma caixinha que você compra separada. Ele realmente é alto, cara. Pode te dar muito mais impressão. Uma olhada mais de perto desses dois monitores. Como vocês podem perceber, nós temos ali o Epic 4K. O Epic 4K. E aqui nós temos o Prisma. Prisma V2. O Prisma V2, gente. Ele tem uma saturação sRGB de 148%. É 146. É 147%. Só que esse monitor aqui, ele é muito saturado de fábrica. Ele é um monitor que ele já é pra quem quer cores. Cores. Eu gosto de cores saturadas. Não acho ruim. Não acho de forma alguma ruim. Então, na minha opinião, gente. Esse monitor aqui, o Prisma. Ele é um monitor focado em cores. Ele é 8 bits mais FRC. Que no caso daria 10 bits de cor. Só que o painel que tá aqui. Ele consegue um brilho. E uma... Por exemplo, olha o azul. Como que o azul ali tá mais fraco. Que, infelizmente, até mesmo o Epic 4K de fábrica não consegue. Eu acho que a coloração desse painel de fábrica. Naturalmente, sem ter que colocar vibrância. Digital vibrância. Na minha opinião, esse aqui é o melhor monitor que você pode estar comprando em relação às cores. E é por isso que ele acaba sendo um monitor um pouquinho mais caro. Se eu não me engano, ele tá com 1.500... 1.499 na terabyte. Na minha opinião, se você encontrar esse monitor por 1.299 e você quer algo acima... Acima da média do mercado. Que são aqueles white labels bem mais baratinhos. Que tem uma base bem fuleirinha. Na minha opinião, cara. Esse monitor aqui, ele é o melhor que você pode comprar por esse preço. Porque os outros monitores, infelizmente, eles não são tão bons como esse aqui. Eu já tive já o Precise. Eu já tive o Epic ali também. Ele não é tão bom comparado a esse monitor de fábrica. Ele não é tão bom. O Epic, eu preciso recorrer à saturação e tudo pra ele ficar com o mesmo nível de qualidade. E além disso, eu sinto que ele tem um pouquinho mais de contraste quando eu tô acessando na internet. As cores são muito mais escuras na medida certa. O branco, ele é mais branco. E isso faz com que eu acredite que esse monitor aqui, na minha opinião... Ele acabe sendo o melhor monitor em cores que você pode comprar e que tem no mercado. Então, caso você queira comprar por R$1.299 e você quer um produto top, eu recomendaria sim esse monitor. Esse aqui foi o vídeo. Por favor, deixa o like porque dá um trabalhinho danado fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Se você souber essa quantidade de vídeos que eu já fiz pra conseguir chegar a esse resultado, é muito trabalhoso. Então, por favor, deixa o like. E se você puder compartilhar ou se não se inscrever no canal, ajudar a gente a conseguir mil inscritos, você ajudaria bastante. E muito obrigado e até mais.